Os aprovados no concurso da Prefeitura de Cabeceiras em agosto deste ano para o preenchimento de vagas de guarda municipal participaram no domingo 27 de outubro do teste de aptidão física, o TAF. Os testes foram realizados no Laguinho Vereador Zito. A ordem e os horários foram divulgados em um edital publicado no site da Conscan, banca responsável pela aplicação do concurso. Foi feito a barra, o abdominal e a corrida de 12 minutos. O pessoal aí participou, faltaram 7 candidatos, a gente tinha 30 candidatos, então foram 23 candidatos que participaram aí hoje. E agora é só aguardar as próximas etapas saindo edital. Bom, participaram homens e mulheres aqui, né? Homens e mulheres, foram feitas avaliações certas para cada um aí, que está especificada lá. E agora só, igual eu falei, realmente só aguardar. Bom, essa é uma das etapas que você, aqui como avaliador, está acompanhando, né? A banca que é responsável pela aplicação do concurso. Qual a outra parte que a banca é responsável? É, agora o pessoal vai passar pelo teste psicológico, né? E tem depois um exame médico também. E aí vai seguindo as outras etapas que o pessoal da banca vai estar fazendo com eles. Consegue dizer para a gente quantos homens, quantas mulheres participaram desse trabalho aqui hoje? Foram 3 mulheres e 20 homens que participaram hoje da prova. A gente tem visto aí vários que foram aprovados, né? Tanto do nosso município quanto das cidades vizinhas. Tenho certeza que são futuros servidores da nossa Guarda Municipal, futuros servidores da nossa Polícia Municipal, que tem uma PEC tramitando, né? Logo em breve, tenho certeza, será aprovada e serão nossas Polícias Municipais. Eu pude acompanhar que o nosso município está muito bem representado através das nossas atuais Guardas Civil Municipais, que tem aí feito um belíssimo trabalho no nosso município e também nos futuros. Tenho certeza que esses que estão aqui hoje realizando o TAF, pude acompanhar aqui desde mais cedo. Sei que estão preparados para estar aí atuando junto aos nossos atuais Guardas Civil Municipais, nossa Polícia Municipal, que, diga-se de passagem, vem fazendo um grande trabalho no nosso município. Tenho certeza que esses também que estão aí realizando o TAF hoje, estarão preparados para dar sequência nesse grande trabalho da segurança pública do nosso município, dos nossos policiais municipais. Tenho certeza que estão aí preparados e irá ajudar muito na segurança pública aqui do nosso município. E estaremos lá na Câmara Municipal, mais uma vez, dando esse apoio aí a todos os nossos policiais municipais no que precisar da Câmara Municipal. Vamos estar lá juntos para somar forças aí a esse importante órgão que tem trazido tanta segurança, tanta estabilidade às famílias cabocerências através da segurança pública do nosso município. O pessoal que veio fazer o TAF hoje está bem desempenhado e bem desenvolvido, foram todos bem. A gente deseja boa sorte para os novos integrantes, nossos colegas de trabalho e boa sorte a todos. Bom, eles vão entrar junto com vocês, eles vão compor o quadro da Guarda Municipal. Sim, primeiro eles vão passar pelo curso de formação, pelo curso de armamento e tiro, que a gente passou também. Aí assim vão para o serviço operacional, que é o serviço de rua. Welder, o que você achou aí desse treinamento, na sua avaliação? Você foi bem? O que você pode dizer? Graças a Deus eu acredito que obtivemos êxito aí. Teve algumas abstenções e tudo, mas graças a Deus eu acredito de um modo geral, falando em particular a mim, né? Fui muito bem, graças a Deus. Vamos aguardar os próximos resultados aí e desejo boa sorte aí para o meu parceiro também. E parabéns aí pessoal, parabéns ao município e os demais candidatos. Bom, teve algum momento que você achou mais cansativo, mais exaustivo? Ah, com certeza, né? Eu acredito que a gente ficou um pouco lesado, né? O pessoal do período da tarde, em razão do horário, né? 30 graus aí que estava marcando, mas graças a Deus eu acredito que deu para chegar bem. A gente que está se preparando desde então. Leonardo, na sua avaliação, como você se saiu? Gostou de participar aí desse treinamento? Você sim de participar, né? Achei bem organizado aí pela prefeitura, pela banca, né? Você acredita que eu tive um bom desempenho, né? Desejo boa sorte também para os demais candidatos aí. Houve um momento assim que você achou mais exaustivo, cansou ali, achou que não ia dar? Sim, no momento da corrida, por conta do sol, né? Agora no período da tarde, achei bem exaustivo ali, né? No finalzinho ali, dei uma cansada, mas estava treinando também, deu para chegar bem. Desde então, se preparar desde o momento que está estudando, para não sofrer também na hora do teste, né? Porque você também vai acarretar todo o tempo de estudo, reprovar por causa de um teste físico, se não estiver preparado.